hoje vou falar para crianças e pais que gostam de livros esse aqui excursão para a lua do ilustrador e designer gráfico John Harry não contém texto e serve para crianças de 3 a 90 anos traz uma mensagem incrível somente através de imagens conta uma excursão que um grupo de crianças faz para a lua e lá uma das crianças fascinada pela visão que de lá tem da terra acaba se atrasando e é esquecida sozinha lá na lua o que será que acontece depois como físico e professor esse livro eu indico as crianças adorarão e os adultos aprenderão e aí e aí